Garantir a segurança, a distribuição de alimentos e produtos de saúde, monitorar as fronteiras e proteger o consumidor. No momento de pandemia de coronavírus, essas são inúmeras ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para detalhar essas ações, eu converso agora com o ministro Sérgio Moro, que está aqui no Palácio do Planalto, ao meu lado, onde estão sendo adotadas e tomadas todas as decisões voltadas para o enfrentamento da Covid-19. Ministro, obrigada pela entrevista. Eu vou começar perguntando, então, para o senhor sobre a situação das fronteiras que já foram fechadas, tanto aéreas quanto terrestres, para a entrada de estrangeiros de todas as nacionalidades. Como é que vai ser feito esse monitoramento? Veja, desde que houve o agravamento a nível mundial dessa pandemia do coronavírus, vários países passaram a fechar suas fronteiras, o Brasil entre eles, nós fechamos, editamos o primeiro ato em 17 de março, envolvendo a fronteira específica com a Venezuela. Hoje até devemos estar prorrogando esse fechamento com a Venezuela. E hoje nós temos portos, aeroportos e as fronteiras terrestres, fechadas as fronteiras aos estrangeiros, salvo algumas exceções bastante específicas, por exemplo, estrangeiro com filho brasileiro, ou estrangeiro que já tem autorização de residência no Brasil, ou estrangeiro cujo haja um interesse público do Brasil em trazê-lo, às vezes até para combater a própria pandemia. Então, existem essas situações excepcionais. Tudo isso para tentar diminuir os riscos de disseminação do coronavírus. Em relação aos aeroportos e os portos, o controle é mais facilitado, já que é uma via mais clara de chegada. Em relação às fronteiras terrestres, depende muito do terreno. Quando existe ponte, é mais simples de controlar. Quando a fronteira é terrestre, está havendo um controle maior. Evidentemente, nenhum controle aqui é absoluto, dado o tamanho das nossas fronteiras. Mas as forças de segurança pública estão trabalhando para que a ordem seja estritamente cumprida. Com relação à fronteira com a Venezuela, é o local onde mais causa a preocupação do governo? E sobre a prorrogação do fechamento lá com a fronteira, como é que fica essa questão? O problema da Venezuela é que é um país hoje fechado, pelo regime autoritário. As informações que nós temos lá de dentro são precárias. E, dada toda a crise econômica que esse país sofreu, o sistema de saúde e as informações que nós temos não são boas, não é bom. Então, há um risco de que venezuelanos infectados eventualmente tendem a atravessar a fronteira para encontrar tratamento no Brasil. Claro que é péssimo fechar a fronteira nessas circunstâncias, mas nós temos que reservar o sistema de saúde a quem já se encontra em território brasileiro, sejam os brasileiros, sejam os próprios venezuelanos que já entraram pela operação acolhida. Mas até quando vai ser essa prorrogação do fechamento? Existe uma dinâmica da pandemia e dia a dia vai ser isso observado. Quando nós entendemos que há uma segurança para levantamento, será levantado, mas a probabilidade que, pelo menos em médio prazo, não haja que elas permaneçam fechadas. Ministro, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os presídios. Já existe algum caso confirmado de algum detento com a confirmação de infecção? Não, não existe nenhum preso no Brasil comprovado a infecção do coronavírus. Existiam alguns casos suspeitos, nenhum deles foi confirmado. Hoje eu recebi uma notícia de Bagé, de um preso que talvez tivesse sido infectado, mas as informações que eu recebi do caso é que o preso estava em regime domiciliar e teria supostamente sido infectado ao ser levado ao hospital para um tratamento. Então, dentro do caso, não existe nenhuma notícia de preso que tenha sido infectado. Uma série de medidas profiláticas vêm sendo tomadas pelo governo federal e pelos governos estaduais para reduzir esse risco, entre eles, por exemplo, a suspensão das visitas, a restrição das saídas temporárias, cuidados com os agentes penitenciários. No fundo, a gente vê no mundo inteiro, o risco de infecção da população carcerária normalmente é diminuto em relação a, em comparação com a população em geral. Na China, os dados que eu tenho de uma população de 1,7 milhão de prisioneiros, cerca de 800 foram infectados. Na Itália, onde a pandemia talvez apresentou um dos cenários mais complexos, há registros de apenas 10 infectados. Então, até os presos pelo seu próprio isolamento, estão até mais protegidos. Claro que ainda é uma população vulnerável, nem sempre as condições de higiene são ótimas dentro dos presídios, ao contrário. E é evidente que se surgir um agravamento, se surgir uma situação que demande uma medida diferenciada, ela pode ser tomada. Agora, não há necessidade de nós anteciparmos, e, por exemplo, como alguns defendem, colocarmos todos em liberdade, porque existem presos perigosos, existem presos que são importantes, até por uma questão de justiça, mesmo preso de colarinho branco. Então, se não há um risco à saúde, não tem necessidade de soltar antecipadamente, a notícia que eu recebi agora há pouco, de um preso em São Leopoldo, uma pessoa foi presa em flagrante hoje, com grande quantidade de droga em armamento, e havia sido, na semana passada, colocado em prisão domiciliar humanitária. Então, me parece que isso não pode ser generalizado, evidentemente, mas foi um caso em que, talvez, não deveria ter sido colocado. Em relação aos trabalhadores dos presídios, dos agentes penitenciários, está tendo algum reforço nos equipamentos, por exemplo, no envio de equipamentos de proteção para eles? Os agentes da segurança pública, entre eles os policiais penitenciários, e os servidores, em geral, do serviço penitenciário, eles estão trabalhando com muita dedicação e afinco, aquele tipo de serviço essencial que não pode ser obstaculizado, estão tendo uma postura de heroísmo, porque se expõe em uma situação de risco ali. O DPEM abriu licitação para aquisição de EPIs, para os agentes, para distribuir, inclusive, para os estados. No sistema federal, nós temos esses EPIs, claro que chega uma data em que eles irão acabar, mas nós estamos cuidando, seja através de meios próprios, seja juntamente com o Ministério da Saúde, tentando readquirir mais estoque para proteger os agentes de segurança e agentes prisionais. Com relação ao monitoramento dos casos de coronavírus pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem alguma diferença? Como é feito esse monitoramento? E se tem alguma diferença com relação ao que é feito pelo Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde é que está no comando desse trabalho de monitoramento dos casos no país. Nós temos lá algumas informações que nós inserimos nos nossos sistemas, mas não diferem em absoluto do sistema do Ministério da Saúde. Existem uma série de discussões, até no mundo inteiro, de eventual rastreamento de infectados com base em celulares, mas é uma discussão ainda para nós aqui bastante prematura. O Ministério também é responsável pela defesa do consumidor, por meio da Senacom, da Secretaria Nacional do Consumidor. A gente acompanha uma corrida das pessoas nas farmácias, atrás de equipamentos, de limpeza, de segurança, enfim. Existe uma fiscalização específica reforçada com relação a isso, voltada para o consumidor? Onde o consumidor pode buscar ajuda? Ou que canais que ele tem diretos com o Ministério da Justiça para tentar denunciar esse tipo de abuso que está acontecendo? A pandemia tem gerado reflexos no mundo inteiro, em vários setores, entre eles, nas relações de consumo. Então, nós vimos isso na questão das aéreas, por exemplo, das remarcações, cancelamento de voo. A Senacom trabalhou por um termo de ajustamento de conduta para que pudessem fazer as remarcações dos consumidores sem cobrança de taxas extras ou multas. Isso foi muito positivo. Nessa parte do controle de preços abusivos, a Senacom está trabalhando, nós temos uma notícia de várias dezenas de notificações, hoje recebi informação de 54 notificações de empresas fornecedoras desses produtos para verificar se está havendo aumento abusivo ou não de preço, mas a Senacom tem trabalhado muito com a tentativa de buscar, vamos dizer assim, posturas conciliatórias, de se buscar justamente conduta, de tentar acertos dentro do mercado para que não haja esses reajustes de preços. Certo? Agora, evidentemente, podem existir situações em que realmente seja necessário um sancionamento. Ministro, para a gente encerrar, sobre a Força Nacional de Segurança Pública, o senhor já anunciou que ela vai continuar atuando para garantir essa segurança em todo o país nesse momento de pandemia. Como é que vai ser esse apoio em todo o Brasil? Algumas áreas, algumas cidades, alguns estados precisam de um reforço maior, uma atenção maior do governo? A Força Nacional de Segurança Pública foi colocada à disposição do Ministério da Saúde para apoiar ações dos agentes de saúde e do próprio Ministério da Saúde. Os detalhes operacionais ainda estão sendo planejados com o Ministério da Saúde, mas isso pode envolver uma série de ações, como escoltas, como guardas de locais estratégicos para o Ministério da Saúde, seja instalações hospitalares, seja instalações de fabricação de medicamentos ou de equipamentos médicos, a realização de ações de higienização, acompanhando, por exemplo, agentes de vigilância sanitária. Existe uma gama de condutas, de ações que podem ser realizadas pela Força Nacional. Nós entendemos por bem que, nesse momento, era necessário um redirecionamento das ações da Força Nacional em prol da saúde de todos os brasileiros. Isso não sai da área de atuação deles? Não, de forma nenhuma. É um apoio à segurança pública, inclinidade não só do patrimônio, mas da integridade das pessoas. Nós entendemos que essas ações da saúde são prioritárias e, muitas vezes, a presença, às vezes, ostensiva, uma ação mais incisiva de um agente de segurança pública dá mais segurança, conforto e efetividade a uma ação do Ministério da Saúde. Tá certo. Ministro Sérgio Moro, Ministro da Justiça e Segurança Pública, muito obrigada pela entrevista. Agradeço, Daniela. Muito obrigado.